Jeremias, capítulo 40 Mensagem do Eterno a Jeremias depois que Nebuzaradã, chefe da guarda pessoal, o libertou em Ramá. Quando Nebuzaradã veio a ele, Jeremias estava acorrentado, como os outros cativos de Jerusalém e Judá, que estavam sendo levados para o exílio na Babilônia. O chefe da guarda pessoal separou Jeremias e disse Foi o Eterno, o seu Deus, que anunciou a destruição deste lugar. Ele fez o que tinha avisado que faria, porque todos vocês pecaram contra o Eterno e não quiseram fazer o que ele mandou. Agora todos vocês estão sofrendo as consequências. Mas hoje, Jeremias, estou libertando você. Estou tirando as correntes das suas mãos. Se você quiser vir para a Babilônia comigo, venha. Vou cuidar bem de você. Mas se não quiser, tudo bem também. Veja, toda a terra se abre diante de você. Faça o que quiser. Você pode morar onde quiser. Se quiser ficar em casa, volte e fale com Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã. O rei da Babilônia designou Gedalias, governador das cidades de Judá. Fique com ele e com seu povo. Ou vá para onde quiser. A decisão é sua. O chefe da guarda pessoal do rei deu a ele comida para a jornada e um presente. E depois deixou que ele fosse. Jeremias foi falar com Gedalias, filho de Aicã, em Mispá. E decidiu morar ali com ele e com o povo que havia ficado na terra. Alguns oficiais e seus soldados, que estavam escondidos nos campos, souberam que o rei da Babilônia havia designado Gedalias, filho de Aicã, governador da terra. Ele era responsável pelos homens, pelas mulheres e crianças, e pelos mais pobres, que não tinham sido levados para o exílio na Babilônia, e vieram falar com ele em Mispá. Foram eles, Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jônatas, filhos de Careá, Seraías, filho de Tanumete, os filhos de Efai, de Netofate, Jasanias, filho do Maacatita. Estavam acompanhados por seus homens. Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, prometeu a eles e a seus homens. Vocês não têm o que temer dos oficiais caldeus. Fiquem aqui na terra. Sujeitem-se ao rei da Babilônia. Vocês vão ficar bem. Minha tarefa é ficar aqui em Mispá e ser intermediário do povo diante dos caldeus quando eles aparecerem. A tarefa de vocês é cuidar da terra, fazer vinho, colher os frutos do verão, espremer o azeite das azeitonas. Armazenem tudo em jarros de barro e estabeleçam-se nas cidades que vocês ocuparam. Os judeus que haviam fugido para Moab, Amon, Edom e outros lugares ouviram que o rei da Babilônia tinha deixado alguns sobreviventes em Judá e designado Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, governador deles. Então todos começaram a voltar para Judá de todos os lugares para onde haviam sido espalhados. Vieram a Judá e a Gedalias em Mispá e foram trabalhar na colheita e no armazenamento de uma grande provisão de vinho e frutos de verão. Certo dia, Joanã, filho de Careá, e todos os oficiais do exército que tinham se escondido no interior vieram conversar com Gedalias em Mispá. Disseram, Você sabe que Bális, rei dos Amonitas, enviou Ismael, filho de Netanias, para matar você, não sabe? Mas Gedalias, filho de Aicã, não acreditou neles. Então Joanã, filho de Careá, chamou Gedalias em particular e disse, Se quiser, posso matar Ismael, filho de Netanias. Ninguém precisa saber por que deixar que ele mate você e lance a terra na anarquia. Por que deixar que todos de quem você está cuidando sejam espalhados e que seja destruído o que sobrou de Judá. Mas Gedalias, filho de Aicã, disse a Joanã, filho de Careá, Não faça isso. Eu o proíbo. Você está espalhando boatos sobre Ismael. E aí Ela tinha